Olá, tudo bem com você? Eu tô gravando esse vídeo aqui porque alguns clientes estão com algumas dúvidas sobre o painel novo do Google AdWords ou Google ADS. Eu vou mostrar aqui onde que você consegue ver o teu saldo, teu dinheiro, quanto dinheiro você ainda tem para gastar na ferramenta. Então aqui tá o painel de controle geral, tem aqui ó ferramentas, você clica em ferramentas, faturamento e pagamentos. Aí ele vai mostrar aqui quanto de saldo você ainda tem aqui ó, aqui ele mostra a quantidade de saldo que você tem aqui. Então é bem tranquilo aqui, é só acessar ferramentas, faturamento e pagamentos. Valeu!